Sou dado perigoso Média vem trepido De mar pro seu gosto Vivan vive a vida E vi que tu no jogo Uma safa neblina Sabe o que eu sou? Maestro no ritmo Fala quem que ritmo? Na pista algoritmo Eu tive que fazer uma jogada arriscada Tipo o leão da montanha Eu deixo a minha fé brindada Tive que provar muito além das palavras Depois da tempestade eu chego aonde eu não tava Sabe o que eu sou? Maestro no ritmo Fala quem que ritmo? Na pista algoritmo Fala muito prazer Sei que isso tudo um dia acabará Deixarei de viver Não abuse da minha boa vontade Vou gostar de você Se considere uma mina de só Você já sabe o porquê Você é uma louca de se envolver Nunca satisfeito com nada Quanto mais eu tenho Eu quero mais Não disser que o meu nome não pára Todo mundo diz Tu não sai do meu fai Rede social, revista jornal Um saldo na com um milhão de reais Eu conto no teu dos amigos leões Tropa do Betreço, minha mãe e meu pai Todos sabem quem eu sou Maestro no ritmo Fala quem que ritmo? Na pista algoritmo While eu não Gibi Doe 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 Tchau, tchau